Vamos começar pelo nome completo, né? É, meu nome é Marcos Aurelio da Silva. E como nasceu o nome Marquinhos de Vaz? O Marquinhos morreu por volta das seis da manhã enquanto corria. Você está vendo aqui que são coisas diferentes. Desse lado aqui acontecia uma festa nesse espaço aqui, como vocês estão vendo. São duas coisas distintas. E esse homicídio ou essa execução aconteceu mais ou menos entre três e meia às quatro da madrugada. Algumas pessoas estavam nesta festa aqui, nesse espaço, dançando, se divertindo. Então, segundo informações, dois criminosos chegaram de moto e atiraram contra o jovem vaqueiro que foi morto neste local. Então, são informações precisas que só o canal Nordeste TV e a TV Futuro vem trazendo para você. Infelizmente, muitos blogs estão misturando as coisas, dizendo que o menino, que o Marquinhos era patrão desse rapaz. E, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou ser repetitivo. Esse crime aconteceu nesta festa, que acontecia aqui à parte, como vocês estão vendo, nesse espaço físico aqui, por volta das três e meia da manhã. O rapaz foi surpreendido e morto aqui neste local. A vaquejada acontece aqui do lado, gente. Olha, a vaquejada é aqui, do Parque Maria Salete. E, por volta das seis da manhã, enquanto o Marquinhos corria, passou mal, se sentiu mal, pediu socorro. Infelizmente, perdemos uma pessoa muito querida, né, o Marquinhos. Conta pra gente como foi, porque existem várias especulações, as pessoas misturam as coisas, mas a Nordeste TV, a TV Futuro, veio até o local para poder ouvir a versão real desta perda que tivemos aqui do Marquinhos de Vaz. É verdade, boa tarde a todos, né, infelizmente uma fatalidade, Marquinhos, ele veio a passar mal até antes um pouco de chegar a correr. Ele já viu uma bombazinha de saúde, mas infelizmente o amor pelo esporte, pela vaquejada é grande. E a gente termina, né, relaxando um pouco e preferiu correr e no final ele se sentiu mal. A gente prevê que foi um início de infarto, foi socorrido, né, e infelizmente ali próximo do Parque Arapuá a gente ficou sabendo que ele tinha ido a obra, né. Segundo as informações, ele está sendo encaminhado para o SVO para ver a causa da morte, mas é uma causa que é mais ou menos conhecida por todos, né, ele já vinha com bombazinho de saúde, como eu já falei, estava tentando se tratar, mas o esporte fala mais alto, a paixão pela vaquejada terminou a gente tendo essa perda, né, e substituível, fato e verdade, né, a todo mundo que é do ramo, que é do meio da vaquejada, sente muito pela perda, até pela pessoa dele, que era um amigo de todos, né, assim, amizade com todos, é triste, mas infelizmente, e que Jesus possa ir, né, junto com Nossa Senhora, é, dar o conforto à família, né, ele deixou uma filhinha e pais e mães e amigos, né, e que todos possam, né, receber o conforto, né, por uma perda dessa. Vamos começar pelo nome completo, né. É, meu nome, Marcos, é, o povo me conhece por Marquinhos de Vaz, né, mas meu nome é Marcos Aurélio da Silva. E como nasceu o nome Marquinhos de Vaz? Rapaz, o nome Marquinhos de Vaz nasceu, correndo as corridas da região, e eu sou da cidade de Vaz, né, aí, uma vez eu entrando na corrida, aí o prefeito foi e me chamou Marquinhos de Vaz e aí ficou Marquinhos de Vaz. Isso faz muito tempo já? Faz, faz, foi em 2003. Música Música Amém. Amém. Deste TV. Nós estamos aqui na RA Varejo e Atacado, a melhor loja e distribuidora de pensas e acessórios de motos da região Agreste. Você que montou sua loja e precisa de pensas, faz contato, é um pipoco, é um sucesso aqui, em Pacifica. Desde a minha história, a Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do Estado. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho, desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade, graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, Matriz, ou no 3234-4572, nossa filial na Ciasa. Fale conosco no 644-4572, nossa filial na Ciasa.